Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagouingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! Os beneficiários do programa Bolsa Família devem comparecer a uma unidade básica de saúde mais próxima até o dia 15 de junho para realizar a pesagem. O objetivo principal da pesagem que ocorre mediante a apresentação da caderneta de vacinação e carteira de gestante é realizar o acompanhamento nutricional dos beneficiários do programa Bolsa Família. Devem ser pesadas mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes. Evite o bloqueio do benefício. Procure a unidade básica mais próxima de sua residência e faça a sua pesagem.